O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça de Minas Gerais, que anulou a licença para a implantação do aterro sanitário da região metropolitana de Belo Horizonte, no município de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A licença havia sido concedida à empresa Sistema de Gerenciamento de Resíduos, mas sem o cumprimento da legislação estadual, que estabelece distância de no mínimo 500 metros de qualquer imóvel. Uma associação ambientalista de Belo Horizonte entrou com uma ação na Justiça, alegando que a empresa desrespeitou a norma do Conselho Estadual de Política Ambiental, que determina a distância entre o aterro e áreas residenciais. Além disso, a associação alegou que a audiência pública para consultar a população da cidade sobre a instalação do aterro não foi divulgada como deveria. A Justiça Estadual anulou as licenças concedidas. A empresa recorreu ao STJ questionando que a associação não tem legitimidade para entrar com a ação. O relator, ministro Herman Benjamin, discordou. Ele explicou que associações constituídas há pelo menos um ano e que tenham como finalidade a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tem sim legitimidade ativa para propor a ação coletiva.